Música Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal Eu sou o Dumb E cara, como vocês sempre pedem Dumb, mostra os projetos rua, mostra os carros que tem na rua de São Paulo A gente está aqui no posto mais uma vez para gravar um carrinho da hora E dessa vez é com muito estilo Não tanta performance, mas com muito estilo A gente está falando de um Corolla, cara Poucos Corollas são mexidos, apenas aqui em São Paulo E esse é um deles, eu achei e merece estar aqui no canal Mas antes de começar a mostrar o Corolla, eu vou pedir uma coisinha para vocês Primeiro link na descrição A gente vai sortear o meu Jetta TSI de graça É só você seguir duas regras É o primeiro link na descrição Ou vai no Instagram Arroba sorteio Jetta TSI Ele pode estar na sua garagem daqui a uns dias Assim que chegar 50 mil a gente vai entregar o carro para alguém, fechou? Conto com a força de vocês Porque o Instagram não está ajudando Somos em 120 mil aqui no YouTube Então dá essa forcinha, meu Vai lá, é para você e é para mim Todo mundo se ajuda E vai ser muito da hora Agora, eu vou falar um pouquinho desse carro É um carro roncador Tem peças até do STI É um carro muito raro de se ver Muito bem montado É esse tipo de projeto que eu quero trazer para vocês Então eu preciso de verdade Se você gosta que a gente mostre para vocês Esse tipo de projetos diferenciados, exclusivos Vai lá embaixo e comenta Dub, mostra tal carro Ou continua mostrando, continua fazendo esses projetos E é isso aí Vamos para o nosso querido Vovorola Mostrar para vocês que esse carro Mano, não é rápido Mas é muito louco Muito bonito e muito exclusivo E é por isso que a gente vai bater a metinha De mil likes de tetra Bora lá Purchase your tracks today E aí galera, beleza? Meu nome é Matheus Sou proprietário aqui do Corolla Vodzilla Na verdade eu estava procurando vários carros para comprar Quando eu fiz os oito anos E aí eu vi que o Corolla Era um carro que tinha um potencial Que a galera costuma não enxergar E aí eu falei assim Bom, vou pegar um Corolla E vou fazer um projeto diferenciado Tentar aí fazer um possível único aí do Brasil E aí estou no projeto aí Muita gente falando Vovorola, Galdivô É para chegar mais rápido no bingo Mas aí tem que levar Levo na boa aí O importante é a galera curtir o projeto aí Eu também gosto para caramba do carro Acho que é um carro sensacional Cara, o pessoal costuma falar que é a trombeta dos infernos Ninguém aguenta ficar atrás Túnel então Sem chance Ninguém quer andar junto Porque faz realmente muito barulho E eu optei por barulho Porque eu falei O carro querendo ou não já não tem muita potência Então eu vou aí Colocar um barulho que é Difícil do pessoal ver Ainda mais num Corolla E eu optei por deixar a cano reto Mas é isso A galera zoa aí Reclama bastante também Porque realmente Chama a atenção Muito difícil Ainda mais alto Do jeito que tá Mas é isso Performance não tem nada Quando eu peguei o carro Ele era bem original O GLI 1.8 Então não vem nem roda É tudo calota Aí eu quis colocar Primeiro o escapamento Que foi a primeira coisa que eu foquei Aí tinha colocado um escapamento Com abafador esportivo Mas não gostei muito O ronco ficou bem baixo Aí depois eu troquei o escapamento novamente Aí já gostei mais Como eu já tava satisfeito com o escapamento na época Optei por continuar fazendo outras coisas Que aí eu fiz o envelopamento da grade O Delete Chrome Fiz todos os emblemas Coloquei os emblemas da TRB Atrás, na frente Aí eu optei por fazer um aerofólio Que eu achei bem diferente Eu sempre vejo nos Corollas Que no XRS Que já vem com aerofólio pequenininho O pessoal às vezes coloca um pouco maior Mas eu quis abusar um pouco E aí eu comecei a pesquisar Tirar ideias de fora Da gringa Achei alguns aerofólios Mas nenhum Eu curti muito assim Aí eu tava analisando Outro dia uns aerofólios E aí eu vi que tinha O do Subaru Aí pesquisei um pouco mais Seria possível Entrei em contato com algumas lojas Pra ver se conseguiam fazer sob medida Até que eu encontrei uma Que fez sob medida pro meu carro Foge um pouco do normal Porque ele é um pouco maior Do que a gente tá acostumado a ver Em outros Corollas E acho que é isso né Aí coloquei também no volante Um detalhezinho da TRD Coloquei os faróis de LED Ultra LED Tanto nos milhas Quanto no farol Coloquei as películas Fumê no farol Atrás uma All Black E na frente uma um pouco mais clara Pra ficar mais visível Pintei as pinças de azul Que era a cor que eu gostava Pra combinar também com A fitinha da Spark A Toastrap Aí coloquei os Aí envelopei também os milhas Com uma película ainda mais clara Pra ajudar na iluminação Coloquei G5 dos lados Nos vidros G35 na frente Aí decidi colocar as rodas também Que anteriormente eu tinha a roda Do Corolla XRS Aro 16 Coloquei a Aro 17 Aero Carbon Da Pneus Free Na realidade eu já pesquisei né Eu tava querendo fazer um projeto turbo No CVT Entrei em contato também com uma preparadora Mas tá um pouco fora da minha realidade hoje Aí eu pensei em fazer uma preparação simples Um remap Um intake Filtro de ar esportivo Acabei desistindo também Meu foco principal agora É fazer a suspensão Quero fazer a suspensão completa E ainda tô vendo onde eu vou fazer Mas quero colocar uma suspensão fixa Dar um tombinho pelo menos na frente Um pouco atrás também Deixar ele mais no chão Pneu eu tô usando um 225 45 R17 Da Dunlop DZ102 Pneu bem chiclete Gostei bastante Esse pneu quando eu comprei Ele Um cara Queria colocar no GTI Mas não serviu com essas rodas Nas pinças Aí eu fui lá Peguei E gostei bastante dos pneus Porque ele usava pra track day Então realmente é um pneu Que já Gruda mais no chão E optei pra pegar ele E fiquei bem contente O pneu é muito bom Gostei bastante O carro tá com Bastante chão Bora a gente dar o rolê? Bora Claro Vamos aí Rapaziada só pra vocês curtirem Gu Filma um ronquinho lá um pouquinho Vai dar uma selhadinha Pra pra gente ouvir Aí rapaziada Cês viram o roubo no carro Tá animal Não é um carro de performance E esse neon aqui no chão? O bagulho ficou da hora Da hora Eu quero colocar a por fora também Que eu sempre quis colocar A galera tem um preconceito na porra Contra a neon Né mano? Eu acho do caralho Eu não sei a galera que tá assistindo Mas eu acho do caralho Sempre foi De sonho mesmo Desde que eu assisti a Veloz e Furiosa Eu falei Preciso ter um carro ao black Com neon Ele tem a simulação de marcha É Não sei o que eu assisti Sobeu rouca pra caralho, velho! É refusório ou não é escape mesmo? Diretão, não tem refusório não. Se ele encasgasse mais ia lembrar os Boxer, né? Quer perceber? Olha rapaziada, a diferença não é difusório, é escape mesmo né? É escape mesmo. E fica sem acelerar o giro certo? Sem acelerar, é bem silencioso, é só saber escolher o giro certo realmente que dá pra andar tranquilo. Dá pra pegar a estrada de boa? Dá pra pegar a estrada de boa. É bem tranquilo. Uma subida que complica um pouquinho que aí precisa dar uma pisada um pouquinho mais forte. E aí já começa a ficar um barulho meio que incomoda um pouco assim numa viagem. e isso é muito longa né? Mas é bem tranquilo. Pra quem gosta, não tem erro. Sabe o que é uma coisa que é ruim do CVT? Que não dá pra cortar de giro né? Essa é a vantagem dos automaticos conversor de torque comum. É verdade, é que não dá. Mas você é meio rondeiro né? Pelo corte de giro que você deu ali na hora que a gente parou. Eu gosto bastante. Um dos motivos que também escolheu o Corolla foi pelo corte de giro também. Que eu gosto bastante. Por ser bem rápido assim, lembro um pouco de moto, misturando com o carro. É meio estranho, mas diferente. Essa faixa daqui. Mano, que da hora. O carro tá muito na hora, véi. Tá muito, muito na hora. É, tá bem gostosinho. Ah, eu gostei bastante. Eu gosto, tipo, foi o que você falou né? Esse carro aqui não é um carro de performance. É, exato. É um carro pra você curtir. É um carro de 6x. É um carro de performance. Quando tiver rebaixado hein. Aí vai ficar bem melhor. Principalmente de curva. Porque só de eu colocar os pneus um pouco mais largos e a roda um pouco maior. Já deu uma boa diferença. E ainda com a suspensão. E mano, e você tá com essa brisa tipo de, é, aerofort STI e etc. Veio muita gente puxar? Chamar? Veio, veio bastante gente puxar. Assim, gente. Muita gente... Quer gruda na traseira, quer acelerar. O pessoal, acho que, vê que é um Corolla assim com aerofólio. Fala assim, não é possível. O cara tem que gostar de acelerar. Aí o cara já gruda atrás, dá farol. Aí esquece. Que da hora. E você já foi pro track day com ele né? Já, já fui. É da hora. Aí quando eu fui eu tava com os pneus bem careca né. Já pra acabar. Aí eu decidi no track day pra acabar com os pneus. Mas não vale muito a pena, porque como o pneu tá careca, não tem aquele mesmo chão. Tava ainda com os pneus antigos, que isso é 205, esse aqui já é 225. Que dá uma boa diferença também. Nossa, bastante. E o CVT, como é que se comportou? Se comportou. Então esse carro aqui tinha um... Ele tem meio que um modo de proteção né, na verdade. Na direita dele. E quando vai fazer uma curva assim, ele derrapa só uma roda, gira meio que em falso. Ele trava o câmbio na marcha que você tá. Então se ele tiver fazendo uma curva bem forte, derrapar muito, sair muito de frente. Ele vai acionar como se fosse esse controle. E aí vai ficar segurando o câmbio na marcha que tá. Aí depois de um tempo ele volta ao normal. Aí isso acaba dificultando um pouco no track. Principalmente em curva de baixo, que sai muito frente. Agora já em curva de alta, que o carro sai mais de traseira, aí vai tranquilo. Inclusive os caras da Toyota mesmo não sabiam que tinha isso. Aí eu levei lá, que eu apresentei como um problema. Mas eles alegaram que na verdade é um sistema de proteção. Mas é que nunca ninguém levou lá reclamando, se queixando desse problema. Porque ninguém usa o carro ao extremo né. Que da hora. Mano parabéns pelo carro né mano. Tamo junto. Gosto demais esse carro aqui, me impressionou assim. Quando eu peguei eu falei, caramba o carro tem potencial. Infelizmente a CVT né. Mas foi uma oportunidade, que o carro era do meu vô. Aí eu peguei uns 20 mil km e ele falou assim ó. Você não quer comprar, eu te vendo mais barato. Aí por ser uma oportunidade eu optei por pegar. Aí fiquei com ele. Mas o que eu queria mesmo é um Bredd, Corolla Bredd. Não sei se você já ouviu falar. Que é aquele manual se não me engano MT6. Que é mais antigo. Acho que é ano 2005 mais ou menos. Que aí já é manual. Aí eu queria fazer realmente um projeto único. Forjar uns 500 cavalos se possível. Colocar todos os bancos concha. Alívio de peso. Arrancar forro de porta. Banco traseiro. Jogar pra track day total. Jogar pra track day total. E aí jogar pra track day total. Aí é pra pista mesmo. Que da hora. Esse é o meu sonho de carro assim, que eu tenho em mente. Que tá mais acessível né. A galera precisa entender o valor de um projeto exclusivo né. Com certeza. Com certeza. Hoje tem muita coisa comum, muita coisa igual. Ainda mais pra Corolla que é muito difícil achar acessório assim. Coisa de modificação, porque é difícil a galera mexer também. Que da hora ele foi gostoso né mano. E é isso aí rapaziada. Aqui a gente finaliza o vídeo. Mano, Corolla tá insano. Amanhã vai sair o vídeo desse marézinho. A gente vai dar um roda de maré top. Turbão, óbvio. E rapaziada. Na moral, esse Corolla tá exclusivo. Tá insano, tá da hora. Comenta o que você achou. E se você quiser que a gente continue essa série. É só descer lá e comentar, fechou? Tamo junto. Um beijo dos dois tetrinhas. Mais sexys do Brasil. E é isso aí. Já foi o Corolla hoje. Vamos pro maré amanhã. É nóis. Tchau. Tchau.